Ei, salve meus lindos, Kevon aqui e desta vez venho com a Arena Blackout, tá? Pra quem já conhece Escape from Tarkov vai saber do que eu tô falando, tá? Mas basicamente ele é um jogo looter shooter de raids. O que é um jogo de raids, looter shooter? Basicamente você pega o seu personagem principal e entra em um mapa. Neste mapa você vai ter alguns objetivos, desde pegar algum item ou matar algum inimigo e se você conseguir extrair desse mapa, sair do mapa vivo dentro de um determinado tempo você vai sair com esses itens que você adquiriu dentro do mapa. Mas se você morrer, você vai perder todos esses itens e vai voltar zerado pro seu inventário global que é aqui onde a gente tá, beleza? Basicamente é isso, mas se você for jogar esse jogo aqui, ele é bem intuitivo. Você vai ter um tutorialzinho no começo e vai conseguir aprender bem mais fácil do que o Escape from Tarkov porque ele basicamente, você entra e já tem que saber jogar, tá? Antes de a gente continuar o vídeo, pessoal, não deixe de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar o sininho pra não perder mais conteúdos como esse, tá bom? Mas, continuando, o Arena Blackout ele é de graça, tá? Ele é um jogo mobile e tá disponível aí nas stories pra você fazer o download. Então se você não tem um PC bom, se você ou até mesmo não tem um PC, você vai conseguir jogar e desfrutar desse game que tem basicamente todas as mecânicas que você consegue ver no Escape from Tarkov, beleza? Bom, eu vou mostrar um pouco aqui do jogo pra vocês aqui no lobby e depois a gente vai entrar em uma partida pra mostrar mais algumas coisas pra vocês começarem bem este jogo aqui, tá bom? Mas lembrando, tudo aqui que eu vou estar falando tem um tutorialzinho, isso aqui é mais pra ter uma complementação do que vocês vão ver, ajudar vocês a começarem bem, tá? Então aqui a gente tem o menu, aqui a gente tem o nosso personagem, aqui você tem o seu inventário global, tá? Todos os itens, desde item comum, arma, colete, capacete, vai ficar nesse inventário aqui, tá bom? Munições, e aqui desse inventário você vai arrastando os itens para o seu personagem normal, tá? Ah, eu quero usar esse colete, pego aqui e jogo o colete pra lá, equipei o colete, beleza? Aqui a gente tem nosso status de saúde, tá? A gente tem status de saúde, cabeça, dois braços, peito, estômago e as duas pernas. Por quê? Cada um deles conta separadamente. Se você tomar um tiro no braço, a sua vida do braço vai descer, tá? Mas tem alguns danos colaterais que pegam em outros membros. Então, tomou um tiro no braço, você pode ficar com sangramento leve, sangramento pesado, fratura, que é osso quebrado, você pode perder totalmente a vida do braço e precisar de um kit de cirurgia, um kit médico aí pra você recuperar a vida do braço e conseguir curar a vida dele total, entendeu? Então é bem complexo nessa parte. Aqui no canto esquerdo superior a gente tem hidratação e fome, a gente tá vendo que tá 100 barra 100, mas conforme você for jogando durante a raid, né, dentro do mapa lá ele vai descendo e é bom você sempre ter uma comida junto com você. Uma comida pra subir energia e uma bebida, né, ali, uma água pra subir hidratação, tá bom? Aqui do lado ele mostra alguns medicamentos, né, basicamente todos os medicamentos. E aqui a gente tem algumas comidas que ele mostra aqui também, tá bom? Então no total a gente tem 440 de vida, né, somando tudo os membros aqui. Aqui em armário a gente tem algumas roupinhas, tá, que você vai desbloqueando conforme a progressão do jogo aí, tá? Eu não desfrutei muito dessa parte aqui, mas a gente também tem a opção de você trocar de roupa, beleza? Aqui em contato a gente tem todos os mercadores do jogo. O que são esses mercadores? É onde você vai comprar itens pra você equipar na sua arma, comprar itens médicos, pra comida, fazer alguma troca pra você adquirir alguma chave, porque às vezes você entra no mapa, você precisa entrar em determinado local, e nesse local precisa de uma chave. Por exemplo, neste mercador aqui, você consegue fazer a troca pra pegar uma chave que você precisa pra uma missão, tá? Quer ver? Aqui, ó, por exemplo, você pode fazer a troca aqui, entregar alguns itens que você consegue adquirir dentro da raid também e adquirir sua chave. Mas, enfim, não só com o item, você aqui, por exemplo, na Evita, né, você consegue pegar itens médicos, você consegue pegar seringas também, que acaba sendo um item médico, comida, algumas caixas de equipamento, porque às vezes o seu inventário tá cheio, você não consegue guardar mais nada, aí você vem aqui e faz a compra de uma caixa de equipamento, tá? Mas é caro, e às vezes não é por dinheiro, às vezes é por troca. O que eu digo por troca? Tem itens, você precisa de outros itens pra você fazer a troca, tá bom? Mas ela é mais focada nisso, mas, por exemplo, esse Joel aqui, né, ele é mais focado em armas, tá? Você vai ter as armas que ele está disponível aqui, vai ter os carregadores, munições, enfim. Você vai descendo aqui, ó, miras, attachments, e você vai conseguir ver o que ele tem disponível. Mas cada um desses mercadores, conforme você vai avançando de nível, você vai liberando mais itens, entendeu? Porque se você ver aqui essas armas de baixo, ele só vai liberar pra mim quando eu atingir o nível 13 de personagem, tá? E aí eu vou conseguir comprar essas duas últimas armas aqui, bom? E cada personagem, como eu falei, ele é focado mais em um tipo de item. Tem personagens que é mais um tipo de arma, por exemplo, tem um personagem que ele vai ter mais calibre 12. Aí tem um personagem que ele vai ter mais calibre de automática, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 2, tá? Vamos ver aqui o que ele vende. Ó, aqui ele vende, ó, até o pay de nível aqui, ele sempre mostra que você liberou. Mas aqui, ó, eu consigo ver. Ele vende alguns iniciadores aqui. Ah, ele vende capacete, colete, tactical rig, mochila. Então você vai vendo aqui, ó, que ele vai liberando. E conforme o nível vai avançando, eu posso comprar aqui, né? Mais algumas coisas, tá? Ou fazer uma troca, né? Beleza? E a gente também, quando for avançando os níveis, a gente vai liberando novos mercadores, tá bom? E cada mercador vai disponibilizar itens melhores ou algum item também que é muito vantajoso você ter com você, tá bom? Eu já liberei basicamente a metade aqui, né? Falta mais três operadores aqui, mais três mercadores pra eu fazer a liberação total, tá bom? A gente tem o Gunsmith também, né? Eu acho que eu pronunciei errado. Aqui a gente pode fazer modificação de armas, tá? Porque às vezes você pega uma arma e você fala, puta, como que eu vou modificar essa arma? Como que eu vou fazer pra colocar uma mira? E você não tem um conhecimento, assim, muito aprofundado de arma e vai ficar com dúvida em qual item você pegar? Você vai liberar, conforme você for upando, você vai liberar esse Gunsmith aqui que é bem mais fácil você montar uma arma. Por exemplo, eu posso pegar essa KU aqui, ó. Ele tá tentando explicar pra mim ainda aqui. Tá, eu já sei. Por exemplo, ó. Eu vou pegar essa M4 aqui. Eu posso trocar o carregador dela, por exemplo. Eu posso apertar aqui em cima de carregador. Eu quero colocar um carregador de 60. Eu posso pegar aqui e colocar um pistol grip diferente. Posso vir aqui e colocar um corpinho diferente. Ah, eu quero trocar a mira, né? Mas pra eu trocar essa mira aqui, ó. Pra eu conseguir colocar uma mira diferente, eu preciso tirar a mira de cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa mira de cima aqui. Não sei se eu vou conseguir... Aqui, ó. Preciso tirar essa mira aqui de cima, ó. Tiro ela. Aí eu consigo colocar alguma outra mira diferente aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma mira um pouco mais de distância. Consigo trocar o bico, colocar um silenciador nela. Aí você vai vendo, ó. A arma vai ficando do jeitinho que você quer. Tá vendo, ó? Muito mais fácil. Aí depois você confirma e compra todos os attachments pra você montar a sua arma. Às vezes vão ser attachments que você já vai ter disponível e não vai precisar comprar. Ou vai ter attachments que você não vai ter e vai comprar ali pra montar arma. Mas é muito mais fácil que o Gunsmith, tá? Eu não vou montar aqui, porque eu fiz só um exemplo pra vocês, tá? Mas eu já tenho algumas armas aqui montadas no meu inventário. Uma Falco eu ganhei, umas M4 aqui que eu peguei de alguns players, né? Porque, como eu falei, você entra no mapa, mata player, mata bot e você extrai com essas armas aí, tá? Tem alguns coletes. Mas beleza. A gente tem a questão do mercado também. O mercado global, onde você consegue ver todos os itens e também fazer aquisição por aqui, tá? Facilita bastante a sua compra de itens. E quando você chega a nível 10, você tem a opção de não só vender pros mercadores os itens que você pega em HIDE, mas vender pra outros players. E muitas vezes é mais vantajoso você vender pra outros players porque você consegue um dinheiro melhor, você consegue mais caro em cada item. Por exemplo, vamos pegar aqui um item. Eu vou pegar esse item aqui, por exemplo, ó. Aí eu aperto aqui em VENDER. Aí ele fala aqui, ó. VENDER para o contato, né? Que é o mercador. 148 de dinheiro. Agora, se eu vender no mercado pra outros players, ele vai dar 1.260 em dinheiro. Só que eu vou ter que esperar alguém comprar. Então, às vezes pode ser rápido, às vezes pode demorar. Mas é mais vantajoso vender no mercado, tá bom? Aí quando você for jogar, você vai ver que vai ter duas opções. O seu personagem principal e o seu escape. O seu personagem principal é aquele que tava lá no inventário global, onde eu coloquei o colete, coloquei essa arminha aqui na mão. E aí eu consigo entrar com ele na HIDE. Mas o jogo também te dá um personagem aleatório, mas com armas inferiores, equipamentos inferiores, pra você entrar dentro dessa HIDE. Só que, claro, um pouco mais tarde do que você entrasse com o seu operador normal. Mas você tá com todos os itens de graça aqui, entendeu? Itens, por mais que seja pior, são todos os itens de graça. Por mais que você morra com esse personagem, o jogo te dá outro, com outros tipos de itens, mas também com itens inferiores, né? Sempre eles não vão te dar um personagem muito top, assim. Pode vir com uma arma boa de vez em quando, mas esse personagem o jogo sempre te dá. Por quê? Pra você ter condições de farmar, conseguir pegar itens. Se você tiver ruim de dinheiro, você entra com esse personagem aqui, pega arma, pega equipamento, extrai com ele, faz dinheiro e entra com o seu personagem principal pra fazer missões, tá? Eu vou entrar aqui com o Skev pra mostrar pra vocês como é que é a mecânica do jogo, mas a mesma mecânica do personagem, a mecânica de gameplay do Skev é a mesma coisa, tá bom? Eu uso muito o Skev pra farmar, fazer dinheiro. O primeiro mapa que vocês vão se deparar quando vocês entrarem vai ser a Fazenda. Depois, conforme vocês forem avançando, vocês vão liberar outros mapas, tá bom? Vou entrar aqui na Fazenda pra vocês verem, tá? Puxando a partida. Bom, pessoal, acabei de entrar aqui no mapa. Então, você entrando aqui, você já vai ver como é que é a gameplay do jogo, né? Pra quem jogou o Tarkov aí novamente, comentando, vai se dar muito bem com esse joguinho que ele é fácil. Então, você consegue movimentar seu personagem, a sua mira, você consegue mirar, né? E desmirar. Aí você tem as funções de agachar, deitar, tem a função de pular. Aqui embaixo você tá vendo aqui, ó, tem uma perninha e um cara segurando uma arma. Você tem dois tipos de estamina. A estamina de quando você corre, tá vendo que a estamina ali tá correndo, tá descendo da perninha? E tem a estamina de quando você fica com a arma apontada. Essa estamina também vai descendo, porque você cansa, né, ficar com a arma apontada. Então, você não consegue ficar, tipo assim, muito tempo mirando sem o cara cansar, tá? Então, isso vai descendo. Aí você consegue ver o mapa aqui, onde eu apertei no canto esquerdo inferior. Vocês não viram, mas tá em cima da minha câmera. Mas é bem fácil de achar, tá? E aqui você consegue ver o mapa. De frente do Tarkov, o Tarkov não tem esse mapa. Então, aqui vocês estão no céu, tá? Vocês conseguem ver pra onde vocês querem ir. Essas partes em vermelho aqui são partes que vão ter mais skev, vão ter mais jogadores também. São lugares de interesse, tá? Então, a gente vai andar um pouquinho aqui pra gente ir lá nessa área de interesse. Eu marquei ali, se vocês observarem. E ele fica ali naquela bússola ali em cima. A marcação em amarelo. Então, eu tô correndo pra lá. Aqui, a gente consegue ver também, no canto esquerdo superior, a gente vê o nosso personagem ali. Quando tá tudo branquinho assim é porque a vida dele tá ok, né? A vida dele tá 100%. Agora, quando você tomar um tiro, você vai ver que as partes vão ir ficando vermelhinhas. Vai aparecer um símbolo de fratura ou símbolo de sangramento. Aí você vai precisar usar esses tipos de cura, né? O tutorial, ele explica muito bem pra vocês também como que funciona isso daqui. O som também influencia bastante, tá? É, você consegue ver ali, ó, aquele... Quando eu copo, fica vermelhinho, ó. É do lado do nosso personagem ali. Tá vendo? Porque eu tô fazendo bastante barulho. Quando eu ando normal, ele fica laranja. Opa, tem alguma coisa aqui. E quando eu aperto nesse pezinho aqui, ó, ele faz menos barulho ainda, tá? Então, vamos lá. É, eu acho que é bot. Normalmente, quem fica falando assim é bot. Vou dar uma looteada nesse cofre. Esse cofre aqui, ó, que vocês acharem no mapa, são itens valiosos que você pode lootear. É bom sempre você dar uma olhadinha, ó. Você pegou o item aqui, tá com um ponto de interrogação, mas você pode examinar ele. Você já consegue ver que item que é. Emblema de prata. E consegue ver o preço dele. Cerca de 20... 20 não. 2 mil. Legal. A gente já vai fazendo um dinheirinho aqui, né? Vamos descer. Todos esses botões que eu tô apertando aqui na tela, eles são ajustáveis no menu ali. Você pode deixar onde você achar melhor cada um deles, tá bom? Eita. Alguém atirou em mim. Vixi, eu tô tretando aqui com o cara, hein, mano. Ó, minha perna ali já ficou... Vermelhinha, eu tô com uma arma de... Tô com uma arma de curta distância, então tá difícil matar esse cara. Tenta. Tomou tiro. Deixa eu ver se tem munição menos da metade, beleza. Não morreu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso. Cara, o cara tá correndo em volta de mim. Eu tô sem munição, cara. Ele tá na merda também. Eu tô sem munição, não tenho faca, não tenho nada. Ó, eu vou usar uma corinha aqui, ó. Pra vocês verem como funciona. Tenta coisa, velho. Pra você ver, ó. Quando você tá de skev, né, meu? Você tá muito na desvantagem. Então eu vou... Então eu vou ir andando aqui. Não, eu não consigo mais atirar. Acabou todas as minhas munições. Então você tem que saber jogar muito... Sim, entre aspas. Saber jogar muito bem com os equipamentos que você tá. Aí o cara também já tá tudo ferrado. Eu não tenho mais munição, não, cara. Pode voltar aqui. Então assim, né? Eu tô com uma 12. 12 é uma arma de curta. Tentei atirar no cara de longe. Acertei alguns tiros. Errei, mas não pegou muito bem. Encurtei nele. Dei mais alguns tiros. Pegou, só que ainda não consegui matar. E acabou todas as minhas munições, né? Porque a Skeve vem com recursos limitados, como eu comentei. Tá vendo, ó? Acabou todas as minhas munições. A arma também não é aquelas coisas. Mas eu tô vivo. Mas aqui, cara, eu já tô no bico do curva. Por quê? Ó, é bom até acontecer pra eu já mostrar pra vocês. Ó, eu tô com um, dois, três, quatro membros zerados. Estou com dor pra caramba nesses quatro membros. E tô com um membro aqui que ele tá curado de sangramento, tá? Dá pra pôr isso aqui, ó. A parte ferida irá perder HP continuamente. Na verdade, ainda eu tô perdendo HP, tá? Ainda eu preciso curar. Então vocês conseguem ver aqui, ó, o que cada ícone desse aqui é quando você tá com dor. Olha lá, ó. Fratura. Partes fraturadas não podem recuperar HP até serem curadas com kit cirúrgico, que nem eu comentei. É o que a gente já viu. E aqui, ó. Retirador, torna a sua visão embaçada. Então eu tô com a visão embaçada aqui. Tô com parte ferida. Irá perder HP continuamente. E, né, parte zerada. E com isso, eu não consigo andar direito. Porque eu tô com as pernas zeradas. Pra eu conseguir andar direito, sem curar todos os meus membros aqui. Ou pelo menos curar as pernas, né? Eu teria que ter um painkiller. Então se não, se eu não tiver um painkiller, que é um comprimido que tira dor. Ou algo do gênero. Eu não vou conseguir andar direito. Então é um jogo bem, vamos dizer, complexo aí. Mas é muito interessante. É que nem Tarkov, né, cara? Tô com a visão turva por causa da dor. Minha extração tá longe, né? Ali pro outro lado, se eu quiser extrair. Então, basicamente, aqui eu tô no bico do corvo. Já tô perdendo, apertando sangue. Provavelmente aqui eu já morri, né? Então tem que ficar bem esperto. Normalmente, quando você tá descreve, é mais pra você lutear. E se precisar se defender de algum inimigo, se defender. Não fazer que nem eu for ir pra cima do cara, né? Você pode até aí conseguir matar, que eu já consegui fazer várias vezes isso. Mas a chance de você morrer é maior. Porque o cara vai tá com equipamentos melhores. Pô, se eu tivesse com uma outra arma ali, eu já tinha matado muito mais fácil esse cara. Com a M4 montadinha e tal, né? Mas eu acredito que deu pra vocês terem uma noção boa do game aí, né? E, pessoal, eu ia pedir pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando deste game aqui. Se vocês querem que eu traga mais conteúdos dele também no canal. E uma das coisas mais importantes é curta esse vídeo, siga o canal, ativa o sininho pra receber mais conteúdos aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço do Kevon pra vocês. E espero que eu tenha passado tudo que eu queria ter passado pra vocês aqui. E qualquer dúvida pode perguntar também, tá? A gente sempre tá online lá nas plataformas. Vermelhinha, roxinha, azulzinha. Cara, todas as plataformas aí a gente tá online a partir das 14h, fazendo live. Jogo muito Tarkov. Jogo outros jogos também. A gente tá pra começar uma série aí do novo Resident Evil pro canal. E vai ser muito interessante, tá bom? Um abraço do Kevon e até a próxima. Um abraço do Kevon e até a próxima. Um abraço do Kevon.